e aí galerinha beleza daqui é o bandit play bom galera deixa eu explicar isso aí pra vocês o canal tá parado aí galera há 10 meses eu sei que muita gente tá pedindo vídeo muita gente e aí galera eu tive que criar um outro canal porque eu pedi assim a desse outro canal já tá com 10 vídeos já tá com intro só tá faltando do layout então galera vai haver uma mudança de url de canal o canal agora será youtube.com.br vai aparecer na tela aí a url galera você quer assistir meu vídeo assistir vai pra esse canal que tá o conteúdo tá ficando muito melhor que esse a qualidade está muito melhor e como vocês ir pra lá galera eu tô muito triste por causa que eu perdi um canal né enfim é 19 mil visualizações 270 inscritos e você ainda que é inscrito tá querendo vídeo vai pro canal se você atingir tá tendo vídeo dois vídeos por dia tá muito bom qualidade e é isso então galera um abraço a todos fiquem bem valeu